Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, eu sou a Silvana Tchalian e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Meu irmão, se é a tua primeira vez no canal, seja muito bem-vinda, que é o canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma conseguir contribuir para a tua busca pelo conhecimento ou o que quer que você tenha vindo fazer aqui na internet, aqui buscando vídeos de Umbanda. Aproveita e já dá um like. Se você tiver uma oportunidade, já se inscreve no canal, já deixa o like. Eu vou dar agora 5 segundos para quem já é inscrito aqui no Devaneios, já dá um like, porque eu já falei um milhão de vezes do quanto isso é importante para a gente. Pronto? Já deu like? Já. É rápido, né? Rapidinho. Olha só, o que a gente vai falar hoje? É, na verdade, assim, a gente gravou o vídeo agora de agradecimento, né? E aí a gente começou a conversar e, enfim, aí o Renato achou legal gravar esse vídeo sobre o que a gente estava falando, né? Sobre existe Umbanda Branca? É isso que a gente vai falar, existe Umbanda Branca? É, e também sobre as pessoas que falam, se bem que isso a gente já falou em outros vídeos. Mas vamos falar de novo, vamos começar pelo, começa você, fala do outro. É, não, as pessoas que falam, ah, por que eu vou num centro espírita? Porque eu sou espírita, eu vou, eu frequento espiritismo. Ah, eu pensei que... Não, você vai no, você é umbandista, você vai num centro de Umbanda, você não vai num centro espírita. Centro, templo, terreiro. É. Casa, tupão, oca. Então, assim, ah, não, mas o seu é kardecismo, né? Por exemplo, antes que eu ia, né? Não, não é kardecismo, é centro espírita. O centro espírita é óbvio que é kardecista. É o que a gente sempre fala, é a mesma coisa que falar menino homem, menina mulher. É uma coisa redundante. Então, o centro espírita é kardecista, é mesa branca, não precisa ficar falando. Deixa eu só fazer um adendo. Na década de 30, 40, 50, 60, os terreiros não podiam ser regularizados, ter documentação com o nome de templo de Umbanda. Então, nestes casos, sim, lá atrás, tinha colocado tenda espírita, tá? Mesmo a primeira tenda de Umbanda é a tenda Nossa Senhora da Piedade, tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Então, tinha o nome de espírita voltado para o espiritismo, porque não podia ter um registro no nome da Umbanda. Templo de Umbanda. Hoje, isso não acontece mais. Então, tirando a parte legal, né? A parte jurídica da história, voltando... E, assim, é o que a gente fala, pros espíritas, a gente falar que nós somos espíritas, tá errado. E, assim, eles ficam também nervosos, não com raiva, porque, ah, não, você é Umbanda, não é? Não é isso, mas é o que eu falo pra ele, é a mesma coisa, que, ah, você, ah, mas a minha Umbanda é Umbanda branca. Olha, mas é óbvio também, não existe Umbanda, Umbanda é Umbanda, e é óbvio que a Umbanda faz o bem, tipo, Umbanda branca. O que será que é Umbanda branca, Umbanda preta, Umbanda amarela? Qual que é Umbanda azul, então? O que acontece na Umbanda azul, por exemplo? Então, assim... Umbanda vermelha, tipo, tem várias cores, por quê? Vamos lembrar que a gente tá falando em cima do nosso fundamento, ok? Não falamos pela Umbanda, não temos procuração da Umbanda pra falar pela Umbanda, falamos do nosso entendimento. O nosso entendimento é o seguinte, o que é a Umbanda branca pra você? Então, me explica, qual é a diferença da Umbanda branca que você faz pra Umbanda multicolorida que eu faço? É, assim, explica, porque, com certeza, a gente, nós não somos os donos da verdade absoluta, né? A gente fala o que a gente conhece, então, se alguém tiver essa diferenciação, quiser falar sobre, não, olha, Umbanda branca é isso, tem a Umbanda não sei o que, a Umbanda não sei o que lá, né? Pra mim, toda Umbanda é branca. É, pra mim, toda Umbanda é de todas as cores, não tem... É, é que, na verdade, pegou, é que eu, trazendo pra Umbanda, Umbanda branca e mesa branca, né? A gente fala que a Umbanda é branca porque a gente veste branco, né? O espiritismo tem a mesa branca porque a mesa tem uma toalha branca, por isso, né? Então, eu acho que a pessoa que se intitula como Umbanda branca quer dizer isso, ah, não, Umbanda, o branco é a paz, então, a minha Umbanda faz a paz, traz a paz, mas toda Umbanda traz a paz. É isso que a gente quer dizer, né? Será que era Umbanda branca, só eles podem usar o branco, por exemplo? É, então, se a minha Umbanda é diferente, eu não posso... Se bem que não tem Umbanda diferente, é que tá toda Umbanda branca, toda Umbanda traz a paz. É, na verdade, o que a gente tá aqui falando é o seguinte, que esse fato ocorre normalmente em conversas informais, tipo, ah, agora de almoço no escritório, ah, aí em algum momento alguém fala alguma coisa, é, porque é Xangu, Xangu, opa, você é da Umbanda? Ah, eu também sou. Ah, mas a minha Umbanda é a Umbanda branca. É. Como assim, discorra sobre o assunto? Me expliquei, eu queria entender. E pra vocês, Umbandistas, que ainda não falam, né, que eu sou Umbandista, que fala que é espírita, eu tava contando também pro Rê, que aconteceu comigo também, há uns anos atrás, né, uma amiga, ah, porque eu sou espírita, ah, eu também, eu falando, né, ah, legal, tal, ah, a minha sessão é tal dia, a minha é não sei quando, ah, ah, bacana. Aí depois ela falou, não, porque, nossa, eu adoro quando tem baiano. Nossa, porque eu acho tão legal, eu adoro a sessão de baiano. E eu era do espiritismo, eu falei, como assim, o que é baiano? O que é isso? Não, porque não sei o que é de baiano, de caboclo. Você era do carnesismo, da mesa branca. Aí eu falava, não, mas você, isso aí é coisa de Umbanda, não é? Ela é. Eu falei, ah, então, você é Umbandista, você não é espírita. Não, é. Aí ela ficou meio assim, sabe, não sabia. Então, isso que é, são religiões diferentes, né, então a gente tem que falar, assim, como católico é católico, evangélico é evangélico, nós somos Umbandistas, ponto. É, isso a gente sempre bate na tecla, a gente vai voltar a bater, você percebeu que o telefone deu uma, deu uma, veio mais pra cá, tudo bem. Assim, a gente sempre bate na tecla o seguinte, bata no peito, você é um Umbandista, tá? Não carregue isso como uma coisa pejorativa, alguma coisa que possa te diminuir. Você é um Umbandista, tenha isso estampado aqui, ó, sem vergonha nenhuma, tá? Vai pra cima, nós somos Umbandistas, tá? E a Umbanda, ela é de todas as cores, ela, não existe essa divisão que às vezes a gente tenta colocar, que é uma Umbanda branca, sei lá, que outra Umbanda que a gente possa falar, não importa a forma litúrgica como você faz a Umbanda, um caboclo não vai chegar no terreno e fala assim, mas aqui tá rolando a Umbanda branca? Não, porque se não for eu vou embora. Percebe? A entidade vai chegar do mesmo jeito. Então, o que a gente faz é o seguinte, eu não sei, de repente o fundamento da sua casa tem alguma explicação diferente, ok, a gente respeita, não estamos questionando isso. Mas, no meu entendimento, a Umbanda é Umbanda. A Umbanda só faz o bem. E se alguém falar, ah, mas a sua Umbanda é branca, né, que uma vez já aconteceu comigo também, só que assim, eu não entro em, tá, a conversa, né, eu falo é e fico quieta, eu não fico batendo boca porque tem certas pessoas que não adiantam. Que quando, ah, você frequenta Umbanda, tá lá, mas a sua Umbanda é branca, né, a minha não é. Eu já entendi o que a pessoa quis dizer, quer dizer, na casa dela, ela faz o bem e faz o mal, entendeu? Então, não é Umbanda. Só que mal é o ver, isso não é Umbanda. Não, isso, isso é, não é Umbanda. Não é Umbanda, então assim, não é que a minha é branca, a dele é que não é Umbanda. Mas também eu falei, ah, tá bom, e desconversei, não adianta ficar falando, né, tem certas pessoas. É a mesma coisa, é a mesma coisa, também uma vez, e vou mudar da água para o vinho agora, uma vez também que te falaram, como é que chamava o Preto Velho que trabalhava comigo, ah, Pai João, Pai João da onde? Do quê? Ah, vai para o Pai João só. Não, tá errado. Ah, não pode, tem que ser Pai João da Angola, Pai João da Guiné, tem que ter algum sobrenome. Por quê? Ah, tá, não tem. Por quê? Ah, é claro, a Silvana não tinha essa base ainda na época, mas se fosse hoje. É, faz tempo, e eu falo, aí eu falei, o Renato, se o Pai João é o Pai João do quê? Ele vai começar a ser Pai João. Não, mas é da Angola. Não, não, mas é, o que assim, eu ia falar, quando for assim, o que esse Silvana fala, poxa, engraçado, o Preto Velho que trabalhava com o Pai Zélio, só o médium que trouxe a Umbanda, era o Pai Antônio, não era Pai Antônio de algum lugar, era o Pai Antônio. E eu também, eu não tinha o conhecimento, eu não sabia falar a respeito, e a pessoa, ele era um babalaô, né? Assim, então eu falava, meu, ele deve ser, acho que é o que não sei, né? Ele se intitulava. Sim, ele falou, é, falou pra mim que era, agora, enfim, eu não sei, né? Então, eu falei, acho que ele sabe mais que eu, né? Certeza, então, como é só Pai João, Pai João, às vezes não fica falando, né? Renato ou Tchalian, ninguém fala assim, é só Renato, 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 né? E eu achei que Pai João fosse a mesma coisa. Tá, mas é aquela coisa, infelizmente, em rede social, não tem jeito de você ver. Aí eu fui ver o terreiro dele, é cheio dos pirocópteros que não tem nada a ver com a Umbanda, sabe, gente? Então... É, tem lá explicitamente que faz trabalhos, é, Magia Negra, né? É. Tem lá, você entra no site dele, tem lá Magia Negra. Aí o Renato falou, não, minha filha, não. Aí ele me explicou, né? Aí já desandou a maionese, né? É, eu tava bem no comecinho da Umbanda, eu ainda, eu nem ia muito em terreiro, né? Eu acho que eu ia ainda, eu ainda frequentava Centro Espírita. Não, independente, tá? A questão, a questão é a seguinte. Não existe Umbanda branca. No meu ver, nem Umbanda sagrada, nem Umbanda... Umbanda é Umbanda. Independente da tua forma litúrgica de condução dos trabalhos. Umbanda é Umbanda. É tão simples quanto isso. Então, respeite o fundamento. A única certeza e talvez a única unanimidade que a gente tem dentro da Umbanda é a seguinte. Umbanda é religião, como o tal só faz o bem se ameaçar. Alguma coisa tipo fazer o mal, dar o troco, coisa que valha, não é Umbanda. Ponto final. Ai, Renato, você tá me ofendendo. Meu terreiro é de Umbanda sim, mas o Exu falou que vai dar o troco. Desculpa. Desculpa. Eu não consigo, eu não consigo, dentro do meu conhecimento limitado, achar que o senhor Lechu que trabalha comigo... Ai, gente, só uma pausa, perdão. Só pra não perder. Vai reto ali, ó, por favor. Pra gente passar naquela rua, sabe? Tá bom. Desculpa, porque senão ia perder. O caminho. Eu não consigo imaginar que o senhor Lechu que me acompanha vai falar pra alguém, não, vou deixar que eu vou dar o troco. Ou, ah, foi fulano que te fez o mal. Ou, deixa comigo, me dá três pingas que eu vou quebrar as pernas. Sei lá. Não. Vou dar um susto nele, né? Vou dar um susto nele. Não, isso não acontece, isso não é umbanda, isso não é Exu. Mas aí já entra... Tem por aqui, ó, tem por aqui. Mas aí já entra em outro aspecto de conversa que não vamos falar agora. Mas assim, só pra falar, umbanda é umbanda, tá? Então, entenda ou esteja preparado pra um questionamento do o que é umbanda branca pra você, tá? E em cima disso, que esteja disposto ou disposta a argumentar, a abrir a cabeça pra novas ideias, novas compreensões. Aprender é fácil, desaprender é bem difícil. Certo? Certo. Quer falar mais? Não. Só isso. Então, ó... Umbanda é umbanda, espiritismo é espiritismo. Então agora a gente vai encerrar, que a gente vai passar nesse lugar que eu esqueci onde é, mas tudo bem. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande, Um grande abraço. Um grande abraço e até a próxima.